Meus amores, muitas pessoas não sabem como pegar arroz, olha só gente Nós temos aqui a enxó, né, de cortar arroz, porque esse aqui não pode cortar na mão Nós temos aqui o tiracó, né, amarra aqui na cintura Eu tô com problema com a luna, muitas pessoas fazem isso também, ó Quem não tem problema com a luna? Assim, ó, aí depois coloca na cintura, não é isso? Aí a gente coloca a mão aqui dentro Esse paninho aqui, ó, é pra não tirar calo Mas, evita muito os calos, mas não é 100%, ó, esse calo aqui Olha outro calo aqui, ó Aí a gente coloca a mão aqui Esse aqui, aí a gente faz assim, ó Pega o cacho aqui com essa mão, faz assim, ó Corta o cacho com facilidade, ó Mas não é lento assim, ó, a gente pega assim É rápido, senão o arroz seca E a gente não consegue pegar Aí tem que ser rápido, olha Tem que ter habilidade Tem que ter habilidade Eu nasci o dente E tô caindo o dente Pegando arroz, ó De tudo, gente Não, de tudo não, porque é coisa demais Mas de muitas coisas nessa vida eu já fiz E o arroz aqui, gente, tá tão seco que tá caindo, ó Aqui é onde a gente acaba com a coluna, ó Pegando esses arroz caídos Quando nós era criança A minha mãe fazia um rancho Aí fazia comida E eu pequenininha, é, de mais ou menos sete anos Aí o pai fazia um tiracol pra mim E uma enxózinha bem pequenininha Aí eu ia pegar, né, arroz E a mãe ficava cozinhando mil, assando mil Fazendo almoço Lá E eu, cedo, eu ficava com fome Aí eu saía no meio do E o pai fazia Dez, quinze linhas de arroz Aí eu saía, assim, ó Caçando um rancho Aí eu me lembro que uma vez eu me perdi Caçando um rancho Atrás De ir lá onde a mãe Pra ver se tinha alguma coisa pra comer Com fome Não sei porquê Desde pequena eu sou fomenta O povo, às vezes, até me critica Que eu como demais, não sei o quê Mas não é porque eu quero, não, menino Comer é muito Gostar de comer não é porque eu quero É porque a gente nasce com o dom de comer mesmo Não é porque a gente quer, não Aí eu me perdi Me perdi no meio da roça Era dez, quinze, vinte linhas O pai tinha um uai grande Não tinha uai grande, não Era fomeia grande Que ele teve onze filhos E antigamente não tinha ajuda de governo, não Era, mesmo era roça Roça, não tinha pra outro, não Aí Aí ele, quando No final da safra, mineira Carradas e carradas De arroz Que ele tirava tudo da roça Aí ele tinha a base Do tanto que nós comíamos no ano Vamos supor que era Cem saco Aí Sobrava cinquenta saco O que sobrava Ele vendia Que era pra durante um ano Ele ficava comprando Óleo Essas coisas que não dá em roça Não tem Aí quando ele Tirava a base De quanto que ele ia gastar durante o ano O que sobrava Ele comprava uma muda de roupa Pra cada um de nós Aí muitas pessoas falaram Ah, o vestido da Akuma Tá todo acabado Joga fora Gente Esse vestido aqui, ó Ele tem uma história Olha E minha comad A gente A gente é acostumado A usar roupa Mesmo sendo feia Véia Eu já tô acostumada Desde criança Entendeu? É minha comad Hã? Você ouviu aquela lambu Cantando ali Bora cá Sambi pegar ela Minha comad Aquela lambu Quem vai é eu Fica bonita A lambu cantou Biquinha Bonita Pra ali Pra ali Pra ali Alambu Vai Vixeira nessa vagareza Aí a lambu Corre Gente Vai voltar pro mesmo lugar Oxe Que almoço é isso Que diz que quando a gente Tá perdida A gente fica só rodando É pra colar Vai direto Direto Acompanha o sol Acompanha o sol Que almoço é isso Minha comad Bora embora Bora embora Bora embora Desse jeito aí Minha comad Você vai passar o dia Rodando aí Não marcha nada Agora ela pega Agora pega essa lambu Agora pega essa lambu Ô Chico Pai Bora embora Bora embora Bora embora Pra onde é que a gente vai Não Pra rumo de casa Pra rumo de casa Vambora Vambora Que dia que eu tô perdidinha Vambora Que dia que eu tô perdidinha Vambora Vamos ver